e fala empreendedor seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal marketing digital efetivo 2.0 meu nome é Moisés Santos e vamos para mais um vídeo sobre funil de vendas e agora eu quero mostrar para você o modelo de funil relâmpago é um modelo que você já pode começar a fazer vendas ao seu líder já no primeiro contato muitas pessoas não recomenda você tentar vender de imediato para o contato a pessoa que está chegando agora só que a maioria das pessoas que falam isso elas acredito eu que nunca pararam para pensar nessa possibilidade que eu vou revelar para você agora a pessoa talvez ela esteja tendo o primeiro contato com você agora com a sua promessa agora mas isso não significa que esse seja o primeiro contato dela com o que ela está buscando que é no caso pode ser ganhar dinheiro através da internet criar um negócio através da internet talvez essa pessoa ela já venha pesquisando e se deparando com outras pessoas já falando sobre isso então é o primeiro contato dela com você mas não é o primeiro contato dela com o tema que ela está buscando muitas pessoas fica só instruindo dando conteúdo é dando informações e você agora vai aproveitar essa brecha enquanto eles estão dando informação você vai aproveitar e vai fazer a venda para essa pessoa então olha só esse é o modelo de funil relâmpago veja como ele é bem simples funil relâmpago está faltando acento página de captura página de obrigado e página de vendas mas vamos explicar agora como é que isso funciona o funil ele não é somente isso aqui se você viu os outros dois vídeos que eu falei sobre funil é você já sabe que o funil tem a página de captura página de obrigado e tem a sequência de acompanhamento e depois você faz uma venda se você não viu os outros vídeos recomendo fortemente que você vá lá procura aqui no canal e você veja os outros dois vídeos que eu falei sobre funil mostrei dois os outros funil é de vendas inteligentes mas nesse aqui é o seguinte e o funil ele vai dar continuidade mas ele é chamado de funil relâmpago porque você já vai fazer a sua primeira chamada de vendas aqui na página de obrigado geralmente as pessoas fazem o seguinte da página de captura manda para a página de agradecimento aqui tem instruções dizendo muito obrigado por você ter é se cadastrado para baixar o nosso e-book ou para assistir nosso vídeo e eu acabei de enviar um e-mail com link para você baixar o e-book ou você assistir o vídeo beleza e aí a pessoa começa a receber a sequência primeiro e-mail de entrega da recompensa segundo e-mail conteúdo 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 e e-mail de venda e esse funil aqui é o mesmo funil esse funil que vai mandar conteúdo conteúdo ou vai mandar conteúdo direcionado para a venda do produto que você vai vender lá na frente mas vamos lá digamos que você é um produtor você é produtor você tem o seu próprio produto então na página de captura quando a pessoa colocar o e-mail que ela foi direcionado para a página de obrigado no topo aqui vai ter as instruções é eu acabei de enviar um e-mail entregando o e-book prometido mas antes de você sair dessa página verde veja esse vídeo abaixo que eu tenho algo muito importante para você aqui para você aqui é o vídeo de vendas onde você vai fazer a apresentação já do primeiro produto que você e vai vender aqui na sequência por exemplo a entrega da reta da recompensa né aí aqui vem mais mais e-mail da sequência e-mail da sequência e aqui no final no caso você iria vender esse produto página de venda do produto então você está fazendo uma antecipação aqui já você vai mostrar o seu vídeo de vendas e vai ter o botão para a pessoa comprar ou se você preferir você pode programar para aparecer depois de certo minuto mas eu recomendo já deixar o botão deixa o botão aqui e você faz a sua apresentação de vendas e a pessoa já tem a oportunidade de comprar aqui já no primeiro contato beleza caso ela não compre aqui no primeiro contato ela vai passar pela sequência aqui e mais à frente você vai aqui você vai educar ela mandando conteúdo direcionado para o produto que você vai vender não é uma salada de fruta com vários tipos de conteúdo que não tem nada a ver com o produto que você vai vender não tem que ser é conteúdo bem bem é direcionado para a oferta final e então o pessoal vai clicar aqui e ela vai para a página de check-out ou você se você for afiliado se você não for se você não for dono do produto se você está recomendando um produto de terceiro que é que você pode fazer se você não puder colocar o vídeo de vendas aqui do do produtor que é que você vai fazer você pode você mesmo gravar um vídeo um vídeo curto de dois minutos três minutos dizendo o seguinte muito obrigado pelo seu interesse aqui no nosso e-book eu já acabei de enviar um e-mail para você com a entrega do e-book mas eu gostaria de de te apresentar uma oportunidade para fazer você subir para o próximo nível bem mais rápido é o seguinte aí agora você começa a fazer apresentação de vendas do produto e diz aqui abaixo tem um link para você conhecer essa oportunidade se você desejar é pegar alguns atalhos e encurtar meses ou talvez anos de busca então clica no botão que está aqui abaixo para você e para uma página onde você vai ver essa oportunidade e você criar um negócio enfim e aí vai depender do que você está promovendo e quando a pessoa clica aqui nesse botãozinho aqui abaixo do vídeo que você criou ela será direcionada para a página de venda do seja do produtor ou seja do produto que você está promovendo Moisés eu não gosto de fazer vídeo eu não gosto de aparecer não é obrigado você aparecer você pode criar um vídeo é através do PowerPoint e você gravar através do canteja ou simplesmente você pode pegar aqui colocar uma mensagem escrita falando sobre uma nova oportunidade e aqui tem o botão caso você queira conhecer é clique nesse botão para você fazer e ir até a página e você dá uma olhadinha então a pessoa vai clicar aqui e vai para a página dessa forma você já pode fazer vendas imediatamente essa aqui essa esse 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 funil aqui você também pode é tá trazendo tráfego através do de anúncio no Facebook faz anúncio no Facebook para a página de de captura ela já vem direto para cá ou você pode fazer o seguinte adotou eu vou fazer algumas campanhas não é campanhas para gerar e-mails eu vou fazer algumas campanhas no Facebook para fazer vendas e aí você cria o anúncio no Facebook e ao invés de mandar para a página de captura você manda direto para essa essa página aqui ou para a página de vendas de mais recomendado já ir direto para a página de vendas porque muitas vezes as pessoas você cria anúncio no Facebook e manda para a página de captura e nós sabemos que é muito difícil converter cinquenta por cento de de tráfego na página de captura se você conseguir converter cinquenta por cento sessenta por cento parabéns mas é muito difícil você tem uma alta taxa de conversão aqui na página de captura isso significa que se você manda duzentas pessoas para cá para essa página de captura é bem provável que dessas duzentas pessoas você capture vinte e-mails ou vamos colocar quarenta e-mails o que é algo fora do comum quarenta e-mails desses quarenta e-mails que não vai ser nem nem dez por cento vai comprar o produto e geralmente é assim que funciona a taxa de de conversão é um dois por cento três por cento então olha só aqui já vai ficar mais outra porcentagem pelo meio do caminho vai receber a sequência mas não vai comprar não é todo mundo que vai comprar mas vai permanecer na sua lista quando você faz um anúncio já direto para a página de venda você tem a possibilidade de dessas duzentas pessoas apenas digamos que quarenta por cento iria se inscrever agora ou seja quarenta por cento ia se inscrever na sua página de captura e sessenta por cento não iria ver a sua oferta essa é a verdade agora quando você cria um anúncio manda direto para a página de vendas as duzentas pessoas elas irão ver a sua oferta e é uma possibilidade maior de você fazer vendas porque aqui você perde sessenta por cento mas aqui as cem por cento irão ver a sua oferta ela vai dar de cara com a sua oferta se for uma oferta muito boa uma oferta irresistível existe uma grande chance de você fazer mais vendas usando essa forma aqui do que essa aqui mas isso aqui é campanhas diferentes que eu tô explicando para você é possibilidade mas eu sempre recomendo você fazer esse modelo aqui que é o modelo que vai fazer você vender a rápido rápido médio e longo prazo porque as pessoas vai poder comprar aqui eu vai poder comprar no decorrer da sequência e como ela está na sua lista você pode fazer outras campanhas de outros produtos e assim aumentar as suas vendas as vendas da sua empresa então era esse o funil relâmpago espero que você tenha gostado se ainda não é inscrito aqui no canal escreve aqui no canal marketing digital efetivo 2.0 deixa joinha e também o comentário dizendo que você achou desse conteúdo e até o próximo vídeo e aí E aí